Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar um método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. No começo você vai testando. Você vai jogando lá vários conteúdos e tal, você vai testando. O primeiro que explodir é o que vai ficar no seu canal. É o que o algoritmo vai dizer que é isso aqui que eu vou distribuir, vou entregar. Cada canal tem um algoritmo. Ah, legal. Por exemplo, o meu canal tem um algoritmo. Se o Gustavo criar um canal e começar a copiar os meus vídeos, pode ser que os vídeos dele não dê certo. Sim, a gente já viu isso acontecer muito. Sim, total. Então, às vezes um vídeo que no meu canal tá explodindo, às vezes você tenta fazer igual, não explode. Por quê? Porque o seu canal tem um algoritmo próprio. Entendeu? Então, como que você descobre o seu algoritmo? Eu ia perguntar isso agora. Interessante. Desde o início. Então, por exemplo, o meu segundo canal, ele estourou com o Kawai. Hoje, o que pega view no canal é Kawai. Só Kawai. Se eu tentar fazer outros vídeos de aplicativo ou pegar conteúdo de outros produtores que tá no hype e colocar, ele não estoura. Por quê? Porque o algoritmo setou no meu canal que aquilo é o que a minha audiência gosta e é aquilo que ele vai entregar. Mas aí você não tem o que fazer. Tipo, vamos supor que... Não, dá. Dá. Dá sim. Só com o assunto Kawai? Não. Daí você vai publicando outros conteúdos também. Ele distribui, mas não com a mesma intensidade. É, mas qual que é o segredo, né? Pelo menos pra mim, né? Assim, é o que eu tenho de visão em crescimento de YouTube, né? É a quantidade. A frequência. Quanto mais frequência você posta, mais o YouTube tende a recomendar. E foi assim que eu cresci os meus canais e cresço todos os canais. Com volume de publicação. Com volume. Consistência. Porque o YouTube, ele... Ué, quanto mais vídeos você posta, mais dinheiro o YouTube ganha. E ele quer que os produtores publicam os conteúdos, entendeu? Sim. Então, assim, eu trabalho muito com a quantidade. Então, por exemplo, se hoje o algoritmo do meu canal tá só com Kawai, né? Lá, bug de Kawai e tal. E eu quero trocar esse algoritmo, o que eu vou fazer? Eu vou flodar vídeo de outro assunto. Entendi. Até esse assunto explodir. A partir do momento que explodiu, daí eu tenho dois conteúdos. Sempre que postar um ou outro, ele vai entregar. Aí, vai entregar. Então, basicamente, o YouTube olha o que funciona muito bem no seu canal e define que aquilo ali é o assunto que você é bom e quer que você entregue mais aquilo. Pelo menos, pra mim, é assim. Não, interessante. Não funciona assim, né? Interessante. Igual o canal do Jovem Rico. Por que que ele mantém visualizações mensais? Lá, um milhão de visualização por mês sem cair. Às vezes tem, né? Um pico de queda normal. É YouTube, né? Por quê? Vídeo todo dia é três vídeos por dia. Sim. Né? Gravo quatro vídeos. É um vídeo por dia no outro e três vídeos no dia no outro. Quer crescer rápido? Frequência. No começo começa ali três por semana, até, né? Pegar uma audiência legal. Depois você vai com um por dia. Dois por dia. E o máximo três. Né? Porque o YouTube só entrega três notificações por dia. Então, quatro aí. O quarto vídeo já... Já não vai. Não vai. É uma sacada legal. Então, é o que eu vejo que muita gente não faz. Por exemplo, eu vejo muito canal no meu nicho que tem um potencial gigantesco, mas só não pega mais views porque não posta mais vídeos. Olha isso. Interessante. Então, assim, eu trabalho muito com a quantidade, mas também tem que ter uma qualidade, né? Não adianta você jogar vídeo... Mas assim, André, vamos supor que eu tenho um investimento, sei lá, tenho 10 mil reais, vou botar tudo em tráfego pra explodir um vídeo. Isso não funciona? Ou funciona? Porque eu sei que a construção no YouTube é lenta, né? Eu nunca joguei tráfego. Pra crescer. Foi tudo orgânico pra crescer o canal. Porque o tráfego... O que que acontece? É... Eu tenho, assim, né? A minha visão, né? Se você jogar muito tráfego, o YouTube vai entender que o seu canal só funciona com tráfego. Se você parar de rodar tráfego, o seu canal morre. E aí vai um tempo até... É, e normalmente a retenção de tráfego pago pra crescer um vídeo no YouTube é baixa. É baixa, né? É baixa. É mesmo? É. É baixa. Uma vez eu testei no canal de Minecraft. No canal de Jovem Rico não, no de Minecraft já testei. Aí fica abaixo a retenção. Porque às vezes o cara clica ali, ah, é um anúncio, né? Eu vou ver pelo menos, né? O que aconteceu comigo. Então eu trabalho muito a... Toda a otimização, né? Título, descrição, tag, uma thumb, muito boa. Vídeos longos. Vídeos longos. Sim. Por exemplo, se você tem um vídeo de 5 minutos e a sua retenção é de 3 minutos, beleza. Vamos colocar essa hipótese. Qual que você acha que o YouTube vai recomendar mais? O vídeo com 5 minutos, com 3 minutos de retenção ou vídeo de 20 minutos com 8 minutos de retenção? O YouTube quer que a audiência, que o público fique na plataforma deles, né? Então, como que o robozinho do YouTube entende que um vídeo é relevante para recomendar isso para a plataforma? Retenção. Né? Então se tem muita gente assistindo aquele vídeo até o final, o YouTube olha assim e fala, putz, esse vídeo é bom. Eu vou entregar ele para mais pessoas, né? E aí se você tem um SEO bom, na hora que ele entrega, além do YouTube recomendar esse vídeo, seu vídeo fica lá no topo de YouTube Search. Hoje eu tenho um vídeo, se você digitar lá, aplicativo para ganhar dinheiro na internet, então entra um dos primeiros, já está com um milhão de views esse vídeo. Ele fica me gerando dinheiro todo dia, visualização todo dia e venda todo dia. Porque eu vendo um infoproduto nesse vídeo, que é o orgânico, o orgânico com tráfego pago. Mistura os dois, ó. Fica no perpétuo, vendendo sempre. Fica no perpétuo. Nossa, essa é uma estratégia muito inteligente, né? O que você vende com pago, com orgânico, não depende tanto um do outro, tem o faturamento previsível que está sendo sempre, isso dá uma segurança boa, né? É, porque assim, se um dia, né, não vai acontecer, mas se um dia eu bloqueio as contas de anúncio, eu tenho vídeos a longo prazo me vendendo todos os dias. Sim. Só que o orgânico, ele tem um teto, né? Ele tem um teto ali de... De vendas. De vendas. É mesmo? Quanto? É, depende da audiência. Do tamanho do teu canal, né? Do tamanho da audiência. A gente percebeu que, pô, o nosso maior faturamento no orgânico diário foi um dia que a gente vendeu 40 mil reais em um dia. Em um dia só no orgânico, né? E juntou com o tráfego também as outras vendas, né? Mas a gente percebeu que não passava daquilo, né? O André podia postar mais vídeos, podia explodir mais vídeos, sempre foi aquilo, o teto que a gente vendia, né? Inclusive, mês passado, né, a gente, quando a gente lançou um dos produtos, foi só no orgânico. Primeiro a gente valida no orgânico. Sim. Então, tava vendendo lá 25, 30 mil no dia só no orgânico. Beleza. Aí bateu o teto. 40 mil no dia... Não, foi 50 mil, se eu não me engano. Foi 46... Vamos arredondar 50 mil ali por dia só no orgânico, né? Só que era só aquilo. Aí, beleza. Ficou uma semana ali mantendo 45, 40, tal. Aí começou a cair. 30, 20, 15. Falei, putz, agora entra o tráfego pago. Interessante. Entendeu? Então, entrou o tráfego pago ali, aí escalou. Pra 100, a gente chegou a ganhar 400 mil reais em um dia. Em um dia só. Uau. Em um dia só. Investia 60 mil, voltava a 400 mil. Só tráfego pago de YouTube. Sem Facebook, sem Instagram. Só YouTube. Aqueles vidinhos que aparecem no início. Cara, que interessante. E tipo assim, ó. Se você for pegar um canal hoje pra... Pra crescer a audiência e fazer o que... Sei lá. Acrescentar mais um canal na sua empresa de... Que gerencia os canais. Hum. Existe um checklist que você faz com todos agora? Ou depende do nicho? Depende do que você vai falar? Do conteúdo? Não, existe. Existe. Antes de eu criar o canal, eu já elaboro tudo. Ó, esse canal vai ser disso. Vai ser disso. Esse outro vai ser disso aqui. A gente vai usar essa estratégia, né? Então...